Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você música, oralidade e muita emoção. Veja como foi a última edição do Chega Mais 2015. Fazer uma profunda mudança pedagógica no Brasil. Esta é a sugestão de Bernardo Toro, filósofo e educador colombiano que esteve em Porto Alegre. Na semana que antecede ao vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano, o Jornal da Unifra traz dicas das matérias que serão cobradas na prova. Nesta edição, é hora do vestibulando aproveitar os conhecimentos de inglês e também de literatura. A última edição de 2015 do Chega Mais encerrou em grande estilo. A apresentação do coral Ilumina. A atividade também abriu as comemorações natalinas do Centro Universitário Franciscano. Você aí de casa deve estar lembrado destes rostos. Os alunos da Escola Duque de Caxias que participam do coral Ilumina. O Jornal da Unifra contou a linda história do projeto do coral em setembro e mostrou que as crianças não faltam nenhuma aula que não é obrigatória. Seria apenas uma oficina. Elas se dedicam aos treinamentos, às técnicas de afinação e, do outro lado, o trabalho praticamente voluntário da professora e cantora Juliana Pires, que recebe apenas as passagens de ônibus para ensinar a técnica e a paixão pela música. Pois o projeto segue crescendo. Já tem agenda de shows e cada vez mais novos alunos. Para a festa criançada que adora se apresentar, mesmo que precise vencer a timidez. Eu fico envergonhada de vez em quando, mas eu gosto até de me apresentar. É bem emocionante porque a gente começou como se fosse uma coisa só para uma diversão e como se fosse uma coisa muito séria. E tu gosta de se apresentar para as pessoas? Eu gosto bastante porque a gente pode mostrar o talento que a gente tem. A apresentação do Ilumina, desta vez, foi no hall do Prédio 16 do Conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano. Acadêmicos, professores, familiares dos integrantes do coral lotaram o espaço para assistir o espetáculo de vozes. Alguns pais não conseguiram segurar a emoção de ver a evolução e a desenvoltura dos filhos em apenas um ano do projeto do coral. É uma realização pessoal, né? E assim, ver os olhinhos deles, uma felicidade, isso não tem dinheiro que pague, né? É muito satisfatório. Você está um pouco até emocionada, né? Com certeza. Assim, inclusive sair correndo do trabalho para vir aqui só para dar uma olhadinha e é maravilhoso. Um presente de fim de ano da professora e cantora Juliana Pires, que também é aluna da instituição no curso de Letras Português. Para mim é muito importante que os alunos da Unifra possam conhecer também as crianças, né? Porque, assim, todo lugar que a gente vai é importante mostrar esse tipo de trabalho. Música erudita, música clássica. E eu acho que a maioria das pessoas aqui vão gostar. Então, para nós é muito importante isso, que o pessoal goste mesmo. Um projeto que visa fazer a integração entre professores, alunos, colaboradores, funcionários, não só na hora de vir ver a atração, né? Mas também na hora de organizar ela. Então, todos aqueles alunos que vêm ao nosso encontro com alguma alternativa, alguma ideia, algum projeto, a gente tenta colocar em prática, sempre focando para essa questão cultural. A apresentação foi o último evento do projeto Chega Mais em 2015 e também marcou a abertura das comemorações natalinas da instituição. Música Um espetáculo de verdade mesmo, né? Olha, na semana que antecede ao vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano, o Jornal da Unifra está exibindo dicas das disciplinas que serão cobradas na prova do dia 1º de dezembro. Você acompanha agora as dicas de inglês. Quem optou por esta língua estrangeira vai encontrar seis questões no vestibular. Música Os fals cognatos são palavras que podem trazer algum problema porque elas parecem ser alguma coisa e às vezes não são. A palavra assume é um verbo que até pode ter o sentido de assumir o que seria parecido com o português, mas frequentemente ela significa pressupor. Então, não é a mesma coisa que assumir, mas presumir ou pressupor. Então, isso faz diferença na hora da leitura de uma frase. Música Attend pode parecer atender, mas ele nunca significa isso. Ele significa assistir ou participar. Por exemplo, attend a class. Então, se o aluno for ler como atender uma aula, não faz nenhum sentido. Então, por isso que especificamente é participar de uma reunião ou de uma aula. Então, o sentido é diferente. Música O to, ele tem um sentido, ele tem dois sentidos interessantes. O primeiro, ele, se ele está antes de um adjetivo, por exemplo, too big, vai significar grande demais. Agora, se ele está no final da frase, o to vai ter o sentido de também. Então, depende da posição, vai implicar no sentido que ele terá. Música O far, ele tem um sentido de, como palavra isolada, como distante. Mas, como advérbio, ele vai dizer muito mais. Por exemplo, far longer. Significa muito mais longo. Então, nesse sentido, ele pega emprestado o sentido de distante, mas é de longe mais. Seria esse sentido. Então, depende também do lugar que ele está na frase, o sentido dele vai mudar. Como advérbio, é muito mais. Para acompanhar mais dicas de inglês, você pode acessar a página do Facebook da TV Unifra, facebook.com.br tvunifra. Daqui a pouco, a gente vai exibir mais dicas, desta vez sobre literatura. E a seguir, a sugestão de um filósofo e educador colombiano que esteve em Porto Alegre sobre o que o Brasil deve fazer com a metodologia pedagógica nas escolas públicas. Um minuto e já voltaremos com o Jornal da Unifra. Música Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiu enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Música 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 Referência em educação, sustentabilidade e inclusão social na América Latina, o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro esteve em Porto Alegre para participar de um encontro que discutiu a educação no Brasil. Ele também conhecia a Organização Não-Governamental Parceiros Voluntários, com sede na capital, e que foi inspirada nas ideias do pensador e filósofo colombiano. Daqui parte uma rede. São 51 unidades. Mais de 40 mil voluntários no Rio Grande do Sul, capacitados para transformar boas intenções em atos que transformam vida. A capacitação permite que esse voluntário seja bem recebido e que tenha condições de aprender a melhor maneira de praticar essa boa ação. E a nossa ideia de um conceito maior é trazer a cultura participativa da sociedade. Porque a gente acredita que o Brasil vê todos os dias muitos problemas políticos, éticos. E o que a gente quer? A gente quer transformar, ou pelo menos dar oportunidade das pessoas, de participarem da sociedade. Há 18 anos, quando a ONG Parceiros Voluntários nasceu, uma das inspirações teóricas foi o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro. Pois nesta semana o professor, junto com autoridades do seu país, veio conhecer como essas ideias de mobilização da sociedade pelo benefício público funcionam na ONG, que trabalha o voluntariado com a capacitação. Além de desenvolver uma cultura de voluntariado organizado, participativo, nós também damos os cursos em gestão para todas as organizações sociais. Na coletiva, antes do estar na mesa da Federação, Bernardo Toro falou muito sobre educação. A educação por si mesma não produz o cambio, mas nenhum cambio se pode fazer sem a educação. Disse que ela em si não produz mudanças, mas as mudanças não acontecem sem ela. Para Toro, a América Latina não pode aceitar mais dois sistemas de educação diferentes, para ricos e pobres. O desafio seria qualificar o ensino público, com foco na aprendizagem, através de um novo modelo pedagógico. Se queremos estudiantes produtivos, inovadores, democráticos, altamente participativos, se requerir de mudar de modelo pedagógico. Interessante, hein? Olha, em instantes, logo mais às oito da noite, a Rádio Web Unifra transmite o programa Informação, a apresentação é do Pedro Corrêa, que antecipa os destaques da edição desta terça-feira, edição que é produzida e editada por alunos do curso de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. Olá, Pedro! Olá, Gereta, tudo bem? Um dos destaques da informação desta terça-feira é o caso Kiss. Os réus do processo prestaram depoimento na tarde desta terça-feira aqui em Santa Maria. Também vamos falar sobre um projeto social muito bacana. Umas meninas aí estão fazendo sanduíche e distribuindo para pessoas carentes aqui na cidade. Estas notícias você acompanha a partir das oito horas da noite no programa Informação, que vai ao ar pela Rádio Web Unifra no site rádionifra.org. Um abraço, Gereta! Um abraço e bom programa para você, Pedro! Olha a seguir as dicas de literatura para o vestibular de verão 2016 do Centro Universitário Franciscano. Prepare-se porque a prova já é no dia 1º de dezembro, daqui uma semana, hein? Antes você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Na próxima terça-feira, mais de 4 mil candidatos vão realizar a prova do vestibular de verão 2016 do Centro Universitário Franciscano. Serão 65 questões de múltipla escolha, além da prova de redação. Mas entre as 65 questões, seis delas serão de literatura. Por isso, o Jornal da Unifra mostra agora dicas de literatura aos vestibulandos da Unifra. Revisar o material disponibilizado pelo ensino de segundo grau, que o aluno já tem conhecimento e vai apenas reavivar na memória. A geografia, a história, a sociologia, a filosofia, enfim, já vai estudar para as outras disciplinas e, ao mesmo tempo, contextualizar a literatura. O local de onde sai essa literatura, por exemplo, uma literatura que sai do Rio Grande do Sul, ou uma literatura que sai do centro do Brasil, ou uma literatura que hoje está saindo das margens, enfim. A história, que tem uma relevância muito grande aí nos estudos. A sociologia, que tem nos fornecido material de análise. E a filosofia também, que é extremamente importante na interpretação literária. Relacionar com os movimentos culturais que estão sempre envolvidos junto com a literatura. Especialmente os novos movimentos que estão surgindo. Também fazer uma relação com a música, com o cinema, com a televisão, enfim. Com esses novos suportes que estão fazendo as interfaces do literário. O movimento hip-hop, cuja expressão é o rap, né? Ou então outros movimentos que estão surgindo, movimentos culturais, cuja expressão é a música. Enfim, nós temos aí um quadro muito grande de movimentos culturais que têm repercussão, sim, na literatura. É uma forma extremamente boa. Especialmente esses suportes digitais pequenos, de pequeno porte, onde a gente os leva junto. Então, a gente pode acessar um poema, pode acessar alguma coisa que está acontecendo no momento, até um pequeno texto, um pequeno filme, que tem toda uma ligação ou uma circulação na cultura brasileira. Para assistir a todas as dicas de literatura, você pode acessar agora a página do Facebook da TV Unifra, facebook.com.br tvunifra. Na edição do Jornal da Unifra desta quarta-feira, tem mais dicas, hein? Você não pode perder. E logo em seguida, logo após o Jornal da Unifra, tem o Central do Esporte. Na edição desta terça-feira, o programa vai receber três convidados. E quem apresenta eles, além dos assuntos principais desta terça-feira, é o José Quintana Júnior. Olá, Quintana! Olá, Gereta! O Central do Esporte de hoje vai falar um pouquinho sobre jornalismo esportivo e também basquete. Coagulizado do Esporte Sul, que aqui de casa, formado na instituição, já participou do Central do Esporte e que organizou a primeira Copa Esporte Sul de Jiu-Jitsu no fim de semana, agora no empreendedorismo também, Diogo. É isso aí, Quintana! Não percam o Central do Esporte desta terça. E tu, Bruno? Como é que está essa vida agora de empreendedor, além de jornalista esportivo? Contando os pilas, né, Quintana? É capaz de convidar todo mundo para assistir o Central do Esporte. Vamos contar, falar um pouquinho mais do Esporte Sul, da nossa trajetória, das nossas novas ideias, dos nossos projetos que estão batendo asas aí. Como é que se diz? O Bruno continua mesmo, mas a barba dele, quanta diferença, né, Bruno? E o professor Catila aqui com o projeto do basquete do Corinthians, que agora joga a semifinal e se passar pela semifinal, vai a final se não disputa do terceiro lugar nos dias 5 e 6 de dezembro, professor, em Caxias do Sul? Em Caxias. Estamos muito ansiosos porque nós obtivemos agora, final de semana, uma vitória maravilhosa contra a Sojipa e a equipe está crescendo fisicamente, taticamente e vamos muito forte para a semifinal. E os detalhes dessa fase no Central do Esporte, pessoal, não pode perder, né, professor? Com certeza. Conosco no Central do Esporte. Gereta, e eu te espero daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, aqui no Canal 15 da Nete para a gente falar com essa gurizada que estão no programa de hoje, Central do Esporte. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Já estou chegando aí, Quintana. O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, hein? O Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho